Menon, Sócrates, Menon, um escravo de Menon, ânito Menon, podes dizer-me, Sócrates, a virtude é coisa que se ensina? Ou não é coisa que se ensina mas que se adquire pelo exercício? Ou nem coisa que se adquire pelo exercício nem coisa que se aprende, mas algo que advenha aos homens por natureza ou por alguma outra maneira? Sócrates, até há pouco tempo, Menon, os Tessalios eram renomados entre os gregos, e admirados, por conta de sua arte com esta e de sua riqueza. Agora, entretanto, segundo Me, parece, também o são pela sabedoria. E sobretudo os concidadãos do seu amigo Aristipo, os Larissos. O responsável entre vos é Górgias. Pois, tendo chegado à vossa cidade, fez apaixonados, por conta de sua sabedoria, os principais tanto dos Aleuades, entre os quais está teu apaixonado Aristipo, quanto dos outros Tessalios. E, em especial, infundiu-vos esse costume de, se alguém fizer uma pergunta, responder sem temor e de maneira magnificamente altiva, como é natural responder em aqueles que sabem, visto que afinal ele próprio se oferecia para ser interrogado, entre os gregos, por quem quisesse, sobre o que quisesse, não havendo ninguém a quem não respondesse. Por aqui, amigo Menon, aconteceu o contrário. Produziu-se como que uma, estiagem da sabedoria, e há o risco de que a sabedoria tenha emigrado destas paragens para junto de vós. Pelo menos, se te dispõe a, dessa maneira, interrogar os que aqui estão, nenhum há que não vá rir e dizer, estrangeiro, corro o risco de que penses que sou algum bem-aventurado, Pelo menos alguém que sabe, se a virtude é coisa que se ensina ou de que maneira se produz. Mas estou tão longe de saber se ela se ensina ou não, que nem sequer o que isto, a virtude, possa ser, me acontece saber, absolutamente eu próprio, em realidade, Menon, também me encontro nesse estado. Sofro com meus concidadãos da mesma carência no que se refere a esse assunto, e me censuro a mim mesmo por não saber absolutamente nada sobre a virtude. E quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Menon, e se alguém saber se é belo, se é rico e ainda se é nobre, ou se é mesmo o contrário dessas coisas? Parece-te ser isso possível? Menon, não, a mim, não. Mas tu, Sócrates, verdadeiramente não sabes o que é a virtude, e é isso que, a teu respeito, devemos levar como notícia para casa. Sócrates, não somente isso, amigo, mas também que ainda não encontrei outra pessoa que soubesse, segundo me parece. Menon, mas como? Não te encontraste com Gorjas quando ele esteve aqui? Sócrates, sim, encontrei-me. Menon, assim então, pareceu-te que ele não sabe? Sócrates, não tenho lá muito boa memória, Menon, de modo que não posso dizer no presente como me pareceu naquela ocasião. Mas talvez ele, saiba, e tu saibas o que ele dizia, recorda-me então as coisas que ele dizia. Ou, se queres, fala por ti mesmo. Pois sem dúvida tens, as mesmas opiniões que ele. Menon, teno, sim. Sócrates, deixemos pois Gorjas em paz, já que afinal está ausente. Mas tu mesmo, Menon, pelos deuses. Que coisa afirmas ser a virtude? Dize, e não te faças rogar, para que um felicíssimo engano seja o que eu tenha cometido, se se revelar que tu e Gorjas sabeis o que é virtude, tenho eu dito, ao invés, jamais ter encontrado alguém que soubesse. Menon, mas não é difícil dizer, Sócrates. Em primeiro lugar, se queres que eu diga qual é a virtude do homem, é fácil dizer que é esta virtude do homem, ser capaz de gerir as coisas da cidade, e, no exercício dessa gestão, fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, e guardar-se ele próprio de sofrer coisa parecida. Se queres que digas qual é a virtude da mulher, não é fácil explicar que é preciso a ela bem administrar a casa, cuidando da manutenção de seu interior e sendo obediente ao marido. E diferente é a virtude da criança, tanto a de uma menina quanto a de um menino, e a do ancião, seja de um homem livre, seja de um escravo. E há muitíssimas, outras virtudes, de modo que não é uma dificuldade dizer, sobre a virtude, o que ela é. Pois a, virtude é, para cada um de nós, com relação a cada trabalho, conforme cada ação e cada idade, e da mesma forma, creio, Sócrates, também o vício. Sócrates, uma sorte bem grande parece que eu tive, Menon, se, procurando uma só virtude, encontrei um enxame dela espousando junto a ti. Entretanto, Menon, propósito dessa imagem, essa sobre o enxame, se, perguntando eu, sobre o ser da abelha, o que ele é, dissesse que elas são muitas e assumem toda a variedade de formas, o que me responderia se te perguntasse? Diz-se serem elas muitas e de toda a variedade de formas e diferentes umas das outras quanto a serem elas abelhas? Ou quanto a isso elas não diferem em nada, mas sim quanto a outra coisa, por exemplo, quanto a beleza, ou ao tamanho, ou quanto a qualquer outra coisa desse tipo? Diz-se, que, responderias, sendo interrogado assim? Menon, eu, de minha parte, diria que, quanto a serem abelhas, não diferem nada uma das outras. Sócrates, se então eu dissesse depois disso, nesse caso, diz-me isso aqui, Menon, aquilo quanto a que ela nada diferem, mas quanto a que são todas o mesmo, que afirma ser isso? Poderias, sem dúvida, dizer-me alguma coisa? Menon, sim, poderia. Sócrates, ora, é assim também no que se refere às virtudes. Embora sejam muitas é, assumam toda a variedade de formas, tem todas um caráter único, que é o mesmo, graças ao qual são virtudes, para o qual, tendo voltado ao seu olhar, alguém que está respondendo é perfeitamente possível, penso, fazer ver, a quem lhe fez a pergunta, o que vem a ser a virtude? Ou, não entendes o que digo? Menon, acho que entendo, sim. Contudo, ainda não apreendo, como quero pelo menos, aquilo que é perguntado. Sócrates, mas é só a propósito da virtude que te parece ser assim, Menon? Que a virtude do homem é diferente da virtude da mulher, e da dos outros? Ou passa-se a mesma coisa também com a saúde, com o tamanho e com a força? Parece-te ser uma a saúde do homem, outra da mulher? Ou por toda parte é um mesmo caráter, se realmente for saúde, quer seja no homem, quer esteja em quem quer que seja? Menon, a saúde, ela, parece-me ser a mesma, tanto a do homem quanto a da mulher. Sócrates, também o tamanho e a força, não é verdade? Caso a mulher seja forte, é graças ao mesmo caráter e graças à mesma força que será forte, não é? Pois por a mesma quero dizer isso, que em nada difere a força, no que concerne ao ser forte, quer esteja no homem, quer na mulher. Ou pensas que de alguma forma difere? Menon, eu não ponto Sócrates, mas a virtude, quanto ao ser virtude, diferirá em alguma coisa, quer esteja numa criança ou num velho, quer numa mulher ou num homem. Menon, a mim pelo menos parece, de alguma forma, Sócrates, que esse caso já não é parecido com aqueles outros. Sócrates, por quê? Não disseste que a virtude do homem é bem administrar a cidade, e que a mulher é bem administrar a casa? Menon, sim, disse Sócrates, será então que é possível bem administrar, seja a cidade, seja a casa, seja qualquer outra coisa, não administrando de maneira prudente e justa? Menon, não, certamente Sócrates, então, não é verdade? Se realmente administrar de maneira justa e prudente, é por meio de justiça e prudência que administrarão. Menon, necessariamente Sócrates, logo, das mesmas coisas ambos precisam, tanto a mulher quanto o homem, se realmente devem ser bons, da justiça e da prudência. Menon, é evidente que precisam Sócrates, mas a criança e o ancião? Será que sendo intemperantes e injustos poderão jamais ser bons? Menon, não, certamente Sócrates, mas sim sendo prudentes e justos Menon, sim Sócrates, logo, todos os seres humanos, é pela mesma maneira que são bons, pois é vindo a ter as mesmas coisas que se tornam bons. Menon, parece Sócrates, não seriam bons pela mesma maneira, não é, mesmo? Se não fosse a mesma virtude que pertencesse a eles Menon, certamente não Sócrates, já que, pois, é a mesma virtude que pertence a todos, tenta reavivar a lembrança e dizer o que gorges, e tu com ele, diz que ela é Menon, que outra coisa seria se não ser capaz de comandar os homens? Se é verdade, pelo menos que procuras uma coisa única para todos os casos Sócrates, mas é certamente o que procuro Mas então, Menon, é a mesma virtude, a da criança e a do escravo Serem, ambos, capazes de comandar seu senhor E te parece que ainda seria escravo aquele que comanda? Menon, não me parece absolutamente, Sócrates Sócrates, não é provável, com efeito, caríssimo Pois examina ainda o seguinte Afirmas que a virtude é ser capaz de comandar Não deveremos acrescentar aí com justiça, e não injustamente Menon, creio, de minha parte, que sim Pois a justiça é virtude, Sócrates Sócrates, é virtude, Menon, ou uma virtude? Menon, que queres dizer? Sócrates, como em outro caso qualquer Por exemplo, se queres, a respeito da redondez, eu diria que é uma figura, não simplesmente que é figura E diria sim, pela razão de que há ainda outras figuras Menon, e corretamente estarias falando, pois também eu digo que há não somente a justiça, mas também outras virtudes Sócrates, quais dizes serem elas? Nomeias, assim como eu, por exemplo, também te nomearia outras figuras, se me pedisses Tu também, então, nomeia-me outras virtudes Menon, pois bem A coragem me parece ser uma virtude, e também a prudência, a sabedoria, a grandeza da alma e numerosas outras Sócrates, de novo, Menon, acontece-nos o mesmo Outra vez, ao procurar uma única, eis que encontramos, de maneira diferente de há pouco, uma pluralidade de virtudes Mas a única, virtude, a que perpassa todas elas, não conseguimos achar Menon, com efeito, Sócrates, ainda não consigo apreender, como procuras, uma virtude que é única em todas elas, como era nos outros casos Sócrates, é natural Mas eu me empenharei vivamente, se puder, para que nos aproximemos Pois compreendes, penso, que assim se passa a respeito de tudo Se alguém te, perguntasse, aquilo que perguntei ainda há pouco O que é a figura, Menon? Se lhe disseses que é a redondez, e se ele te perguntasse aquilo precisamente que eu perguntei A redondez é a figura ou uma figura? Dirias, sem dúvida, não é Que é uma figura Menon, perfeitamente Sócrates, e não é verdade que por esta razão, que há ainda outras figuras? Menon, sim Sócrates, e ainda se ele te perguntasse em seguida, quais? Nomeá-las ias? Menon, sim, nomearia Sócrates, e, de novo, se, da mesma maneira, aquele que te interroga te perguntasse, sobre a cor, o que ela é, e, tendo tu respondido que é o branco, em seguida retomasse a palavra dizendo O branco é cor ou uma cor? Dirias que é uma cor, porque acontece haver ainda outras? Menon, sim, diria Sócrates, e, mais, se ele te pedisse que nomeasses outras cores, nomearias outras, que acontece não serem em nada menos cores que o branco? Menon, sim Sócrates, se, pois, como eu, ele prosseguisse o argumento e dissesse, é sempre a uma multiplicidade que chegamos, mas não me venhas com isso Antes, já que chamas essas muitas coisas por um nome só, e que afirmas que todas elas são figura, e isso ainda quando são contrárias umas das outras, que é isso que de modo algum compreende menos o redondo do que o reto Isso precisamente que chamas figura, de tal forma que afirmas que em nada o redondo é mais figura que o reto Ou não dizes assim? Menon, digo sim Sócrates, assim sendo, quando dizes isso, estás afirmando que o redondo não é absolutamente mais redondo que reto, nenhum reto absolutamente mais reto que redondo Menon, certamente não Sócrates Sócrates, antes estás, sim, dizendo que o redondo não é absolutamente mais figura que o reto, nem este mais figura que aquele Menon, dizes a verdade Sócrates, que então é isso, afinal, isso cujo nome é figura? Tenta dizer Ora, se alguém, que te pergunta dessa forma, seja sobre a figura, seja sobre a cor, dissesse Mas nem mesmo compreendo o que queres, homem, e tampouco sei o que queres dizer Talvez ele se espantasse e dissesse Não compreendes que procuro aquilo que é o mesmo em todas essas coisas? Ou tampouco perguntasse O que é, no redondo e no reto e nas outras coisas que chamas figuras, aquilo que é o mesmo em todas elas? Tenta responder, a fim de que seja um exercício para ti também em relação à resposta sobre a virtude Menon, não me peças isso, Sócrates Mas responde tu mesmo Sócrates, queres que te conceda esse favor? Menon, perfeitamente Sócrates, consentirás então também tu em me responder sobre a virtude? Menon, sim Sócrates, é preciso esforçar-se portanto Com efeito, vale a pena Menon, decididamente Sócrates, vamos lá Tentemos dizer-te o que é a figura Examina então se aceitas que ela é o seguinte Seja pois figura, para nós, o único entre os seres que acontece sempre e acompanhar a cor Isso te é suficiente, ou é de outra maneira que procedes à pesquisa? Pois eu ficaria contente Se exatamente dessa maneira me falasses sobre a virtude Menon, mas essa definição é ingênua, Sócrates Sócrates, que queres dizer? Menon, quero dizer que a figura é, segundo tua definição, se não me engano, aquilo que sempre acompanha a cor Seja Mas se alguém dissesse que não sabe o que é a cor, mas estivesse em relação a ela na mesma dificuldade que a propósito da figura, que acreditas que teria sido respondido por ti? Sócrates, a verdade, acredito eu E, mas, se aquele que me interroga fosse um desses sábios hábeis em herística e agonística, diria Está dito o que disse eu Se digo coisas que não são corretas, é tua tarefa proceder ao exame do argumento e refutar-me Mas, se é o caso, como tu e eu neste momento, de que pessoas que são amigas queiram conversar uma com a outra, é preciso de alguma forma responder de maneira mais suave e mais dialética Mas talvez o mais, dialético seja não só responder a verdade, mas também por meio de coisas que aquele que é interrogado admita que sabe Tentarei pois também eu falar assim contigo Diz-me pois, algo, a que dás o nome de término? Quero dizer com isso algo tal como limite e extremidade Com, todas essas palavras, estou querendo dizer algo que é o mesmo Talvez pródigo de virja de nós, mas tu, penso, a algo a que dás o nome de limita-se também termina É algo desse tipo, que quero dizer, nada de complicado Menon, mas claro que emprego esses nomes, e creio compreender o que dizes Sócrates, pois bem, há uma coisa a que dás o nome de superfície e outra a que dás o nome de sólido Por exemplo essas coisas que ocorrem em geometria Menon, sim, emprego esses nomes Sócrates, pois então já podes compreender, a partir disso, o que quero dizer com figura Pois para toda figura afirmo o seguinte Onde o sólido termina, isso é uma figura Aquilo que, precisamente, resumindo, diria A figura é o limite do sólido Menon, e por cor, Sócrates, que queres dizer? Sócrates, que impudente és, Menon A um ancião atribui-se como tarefa questões penosas para responder, ao passo que tu mesmo não te dispões a relembrar e dizer o que afinal Gorgias diz que há virtude Menon, mas, quando me responderes a isso, Sócrates, eu te direi Sócrates, ainda que alguém estivesse totalmente coberto, Menon, saberia, contanto que falasses, que és belo e ainda tens apaixonados Menon, por que isso? Sócrates, por que não fazes se não ordenarem tua fala, que é exatamente aquilo que fazem os belos mimados, tiranizando como tiranizam, enquanto estão na flor da idade E, ao mesmo tempo, talvez tenhas notado ao meu respeito que me deixou vencer pelos belos Assim pois, condescenderei contigo e responderei Menon, decididamente, condescende Sócrates, queres pois que eu te responda a maneira de Gorgias, por onde me possa seguir melhor? Menon, quero, como não? Sócrates, não é verdade que falais de certas emanações dos seres, segundo a teoria de Empédocles? Menon, certamente Sócrates, e também de poros, para os quais e através dos quais correm as emanações? Menon, perfeitamente Sócrates Sócrates, e, dentre as emanações, não dizeis que algumas se adaptam a alguns dos poros, enquanto outras são menores ou maiores? Menon, é assim Sócrates, e a também, não é Algo a que dás o nome de visão Menon, a Sócrates, a partir disso tudo então, atende ao que digo, como diz Píndaro A cor é pois, uma emanação de figuras de dimensão proporcionada à visão e assim perceptível Menon, parece-me, Sócrates, teres dado, com esta, uma excelente resposta Sócrates, e que talvez tenha sido dada da maneira que te é habitual, e ao mesmo tempo, creio, percebes que serias capaz de, a partir dela, dizer também o que é o som, bem como o odor e muitas outras dentre as coisas desse tipo Menon, decididamente Sócrates, é que é trágica, Menon, essa resposta, de modo que te agrada mais do que aquela sobrefigura Menon, e, agrada-me mais Sócrates, mas não é melhor, filho de Alexidemo, mas a outra sim é melhor, como estou persuadido E creio que tampouco a te pareceria como parece ser, como disseste ontem, não te fosse necessário ir, embora antes dos mistérios, mas sim ficasses e fosses iniciado Menon, mas eu ficaria, Sócrates, se me dissesses muitas coisas desse tipo Sócrates, mas não é seguramente por falta de empeno, absolutamente, que deixarei de falar coisas desse tipo, tanto no teu interesse quanto no meu Mas talvez não seja capaz de dizer muitas dessas coisas Mas, vê lá Tenta também tu pagar a promessa que me fizeste, dizendo, sobre a virtude, o que ela é como um todo, e para de fazer muitas coisas a partir do que é um, como os trocistas dizem que fazem aqueles que quebram alguma coisa, a cada vez que isso acontece Antes, deixando a integração, diz o que é a virtude Os paradigmas, afinal, já, recebeste de mim Menon, pois bem, Sócrates, parece-me que a virtude é, como diz o poeta, regozijar-se com as coisas belas e poder alcançá-las Também eu digo que a virtude é desejar as coisas belas e ser capaz de consegui-las Sócrates, dizes que aquele que deseja as coisas belas é desejoso das coisas boas? Menon, perfeitamente. Sócrates, dizes isso no pensamento de que há alguns que desejam coisas más, e outros que desejam as boas? Não te parece, caríssimo, que todos desejam as coisas boas? Menon, não, a mim não parece Sócrates, mas sim que alguns desejam coisas más Menon, sim Sócrates, acreditando-lhes que as coisas más são boas, dizes, ou, mesmo sabendo que são más, ainda assim as desejam Menon, parece-me que há os dois casos Sócrates, é verdade que te parece, realmente, Menon, que alguém, sabendo que coisas más são más, assim mesmo as deseja? Menon, perfeitamente Sócrates, que queres dizer com deseja coisas más? Que deseja que elas lhe aconteçam? Menon, sim, que aconteçam Que outra coisa? Sócrates, crendo-lhes que as coisas más trazem proveito àquele a quem acontecem, ou sabendo que as coisas más trazem dano àquele junto a quem elas estejam Menon, há os que acreditam que as coisas más trazem proveito, e há também os que sabem que elas trazem dano Sócrates, e te parece que sabem que as coisas más são más, aqueles que acreditam que as coisas más trazem proveito Menon, não é o que me parece absolutamente, isso aí Sócrates, então, é evidente que não desejam as coisas más esses que as ignoram, mas desejam sim aquelas que acreditavam serem boas, mas que são más Menon, de modo que os que as ignoram e que acreditam que são boas, é evidente que desejam as coisas boas, não é Menon, talvez seja o caso que, esses, sim Sócrates, mas como? Aqueles que desejam as coisas más, como dizes, mas que acreditam que as coisas más trazem dano a quem vem a tê-las, sem dúvida sabem, não é Sócrates, mas eles não creem que os que sofrem dano são miseráveis, na medida em que sofrem dano Menon, também isso é necessário Sócrates, e não é necessário crer que os miseráveis são infelizes Menon, eu, de minha parte, creio que são Sócrates, há então quem queira ser miserável e infeliz Menon, não me parece, Sócrates Sócrates, logo, Menon, ninguém quer as coisas más, se realmente não quer ser assim Pois que outra coisa é ser miserável se não desejar obter as coisas más Menon, talvez seja o caso que digas a verdade, Sócrates, e que ninguém queira as coisas más Sócrates, não é verdade que ainda agora disseste que a virtude é querer as coisas boas e poder alcançá-las Menon, disse, efetivamente Sócrates, e do que foi dito, não é verdade que o querer pertence a todos, e de modo algum é por ele que alguém é melhor que um ou outro Menon, é evidente Sócrates, mas é claro que, se realmente alguém é melhor que outro, é em relação ao poder alcançar que ele seria melhor Menon, perfeitamente Sócrates, logo, é isso, parece, segundo a tua definição, a virtude, o poder de conseguir as coisas boas Menon, parece-me, Sócrates, que é exatamente assim como agora compreendes Sócrates, vejamos pois também isso, se estás certo no que dizes Pois talvez tenhas Razão Afirmas que a virtude é ser capaz de conseguir as coisas boas Menon, afirmo sim Sócrates, e o que chamas coisas boas não são coisas como a saúde e a riqueza Menon, quero dizer também obter ouro e prata, e honras e postos de comando na cidade Sócrates, aquelas que dizes serem as coisas boas não são outras senão as desse tipo Menon, não, mas sim digo serem boas todas as coisas desse tipo Sócrates, pois seja Conseguir ouro e prata é pois virtude, segundo diz Menon, o hóspede, por herança paterna, do grande rei Acrescentas, a esse conseguir, que isso seja feito de maneira justa e de maneira pia Ou absolutamente não te importa e, ainda que alguém os consiga esse ser Ouro e prata de maneira injusta, chamarás isso, de modo semelhante, virtude Menon, certamente não, Sócrates Sócrates, mas, sim, vício Menon, com toda certeza Sócrates, logo, é preciso, segundo parece, que junto a esse conseguir esteja justiça, ou prudência, ou piedade, ou... Outra parte qualquer da virtude, se não, não será virtude, ainda que conseguindo coisas boas Menon, como pois poderia ser virtude sem essas coisas? Sócrates, e não procurar conseguir ouro e prata quando não for justo nem para si próprio nem para o útrem Não é virtude também esse não conseguir Menon, é evidente Sócrates, logo, conseguir tais bens em nada seria mais virtude que o não conseguir Mas, segundo parece, aquilo que se fizer com justiça será virtude Aquilo que se fizer sem todas as coisas desse tipo será vício Menon, parece-me ser necessariamente como dizes Sócrates, e não é verdade que dissemos um pouco antes que cada uma dessas coisas é uma parte da virtude A justiça, a prudência e todas as coisas desse tipo Menon, sim Sócrates, então, Menon, estás caçoando de mim? Menon, por que, Sócrates? Sócrates, por que, ainda agora, tendo-te o pedido que não quebrasses nem despedaçasses a virtude E tendo-te dado paradigmas segundo os quais seria preciso responder Negligenciaste isso, e dizes sim que a virtude é ser capaz de conseguir coisas boas com justiça E, esta, afirmas que é parte da virtude? Menon, sim, afirmo Sócrates, então, resulta, a partir do que admites, que fazer o que quer que se faça com uma parte da virtude, é isso a virtude Pois afirmas que a justiça é uma parte da virtude, e também o é cada uma daquelas várias coisas que mencionamos Ora, por que então estou dizendo isso? Porque, tendo-te o pedido que dissesse o que é a virtude como um todo, estás, por um lado, longe de dizer o que ela é, e, por outro, afirmas que a virtude toda são Desde que seja feita com uma parte da virtude, como se já tivesses dito que é a virtude como um todo, e como se eu devesse reconhecê-la a partir daí ainda que é partas em pedaços Precisas então, de novo, do começo, segundo me parece, amigo Menon, retomar a mesma pergunta O que é a virtude, uma vez que virtude seria toda ação acompanhada de uma parte da virtude? Pois é isso que se quer dizer, quando se diz que toda ação acompanhada de justiça é virtude Ou não te parece que precisas retomar de novo a mesma questão, mas, sim, creis que alguém sabe o que é uma parte da virtude mesmo não sabendo o que ela é? Menon, não, não me parece Sócrates, e mesmo, com efeito, se te lembras, quando há pouco te respondi sobre a figura, rejeitamos, se não me engano, uma resposta desse tipo Isto é, que tenta responder por meio de coisas que ainda estão sendo investigadas e ainda não são admitidas Menon, e fizemos bem, certamente, em rejeitar, Sócrates Sócrates, pois então, caríssimo, estando ainda sendo investigado o que é a virtude como um todo Não creias tu tampouco que, respondendo por meio de suas partes, esclarecê-las a quem quer que seja, a virtude ou qualquer outra coisa Falando dessa mesma maneira, antes crê, sim, que, de novo, te será preciso retomar a mesma questão Que é a virtude, para dela dizeres o que dizes? Ou te parece que digo algo sem sentido? Menon, a mim, pelo menos, parece que falas corretamente Sócrates, pois bem, responde de novo, do começo Que afirmais ser a virtude, tu e teu amigo? Menon, Sócrates, mesmo antes de estabelecer relações contigo Já ouvia dizer que nada fazes se não caíres tu mesmo em apuaria E levares também outros a caírem em apuaria E agora, está, me parecendo, me enfeitiças e drogas E me tens simplesmente sob completo encanto De tal modo que me encontro repleto de apuaria E, se também é permitida uma pequena troça Tu me pareces, inteiramente, ser semelhante A mais não poder, tanto pelo aspecto como pelo mais A rá elétrica, aquele peixe marinho achatado Pois tanto ela entorpece quem dela se aproxima e a toca Quanto tu pareces ter me feito agora algo desse tipo Pois verdadeiramente eu, de minha parte Estou entorpecido, na alma e na boca E não sei o que te responder E, no entanto, sim, miríades de vezes Sobre a virtude, pronunciei numerosos discursos Para multidões, e muito bem Como pelo menos me parecia Mas agora, nem sequer o que ela é Absolutamente, sei dizer Realmente, parece me teres tomado uma boa resolução Não embarcando em alguma viagem marítima E não te ausentando daqui Pois se, como estrangeiro, fizesses coisas desse tipo em outra cidade Rapidamente sérias levado ao tribunal como feiticeiro Sócrates, extraiçoeiro, Menon E por pouco não me enganaste Menon, porque precisamente, Sócrates Sócrates, sei por que razão fizeste essa comparação comigo Menon, e acreditas que por que razão? Sócrates, para que eu, por minha vez, faça uma comparação contigo Pois uma coisa é o Sei sobre todos os belos Que se regozijam em comparações que se fazem com eles É que isso lhes é vantajoso Pois que também são belas Creio, as imagens dos belos Mas eu, de minha parte Não apresentarei uma comparação contigo Quanto a mim Se a raia elétrica Ficando ela mesma entorpecida É assim que faz também os outros entorpecer-se Eu me assemelho a ela Se não, não Pois não é sem cair em aporia eu próprio Que faço cair em aporia os outros Mas, caindo em aporia eu próprio Mais que todos É assim que faço também cair em aporia os outros Também agora A propósito da virtude Eu não sei o que ela é Tu entretanto talvez anteriormente soubesses Antes de me ter tocado Agora porém estás parecido a quem não sabe Contudo, estou Disposto a examinar contigo E contigo procurar o que ela possa ser Menon E de que modo procurarás Sócrates Aquilo que não sabes absolutamente o que é Pois procurarás propondo-te procurar Que tipo de coisa Entre as coisas que não conheces Ou Ainda que, no melhor dos casos A encontres Como saberás que isso que encontrasto É aquilo que não conheces Sócrates Compreendo que tipo de coisa Queres dizer Menon Vês quão erisco é Esse argumento que estás urdindo Que, pelo visto Não é possível ao homem procurar Nem o que conhece Nem o que não conhece Pois nem procuraria aquilo Precisamente que conhece Pois conhece E não é de modo algum Preciso para um tal homem A procura Nem o que não conhece Pois nem sequer sabe o que deve procurar Menon Não te parece então Que é um belo argumento esse Sócrates Sócrates Não A mim não parece Menon Podes dizer por quê Sócrates Posso sim Pois ouvi homens e também mulheres sábios Em coisas divinas Menon Homens e mulheres que dizem Que palavras Sócrates Palavras verdadeiras A mim pelo menos parece E belas Menon Que palavras são essas? E quem são os que falam? Sócrates Os que falam são todos aqueles Entre os sacerdotes e sacerdotisas A quem foi importante Poder dar conta das coisas A que se consagram E também fala Pindar e muitos outros Todos os que são divinos Entre os poetas E as coisas de que falam São estas aqui Examina-se Te parece que falam a verdade Dizem eles Pois que a alma do homem é imortal E que ora chega ao fim E eis aí o que se chama morrer E ora nasce de novo Mas que ela não é jamais aniquilada É preciso pois Por causa disso Viver da maneira mais pia possível Pois Aqueles de quem Persephone A expiação por uma antiga falta Tiver recebido Ao sol lá em cima No nono ano As almas desses Ela de novo envia E dessas almas Reis ilustres E homens impetuosos pela força Ou imensos pela sabedoria Se elevam E pelo resto dos tempos Como heróis impolutos São invocados pelos homens Sendo então a alma imortal E tendo nascido muitas vezes E tendo visto tanto as coisas Que estão aqui Quanto as que estão no Hades Enfim todas as coisas Não há o que não tenha aprendido De modo que não é nada de admirar Tanto com respeito à virtude Quanto ao demais Ser possível a ela Rememorar Aquelas coisas Justamente que já antes conhecia Pois Sendo a Natureza toda Congénere E tendo a alma Aprendido todas as coisas Nada impede que Tendo alguém Aprendido Aprendido De procurar Pois Pelo visto O procurar E o aprender São No seu total Uma rememoração Não é Preciso então convencer-se Daquele argumento herístico Pois ele nos tomaria Preguiçosos E é aos homens indolentes Que ele é agradável De ouvir Ao passo que este outro argumento Faz nos diligentes Inquisidores Confiando neste Como sendo Verdadeiro Estou disposto A procurar contigo O que é a virtude Menon Sim Sócrates Mas que queres dizer com isso Que não aprendemos Mas sim Que aquilo que chamamos Aprendizado É rememoração Podes ensinar-me Como isso é assim Sócrates Ainda há pouco Te dizia Menon Que és traiçoeiro Eis agora Que me perguntas Se posso te ensinar A mim Que digo Que não há Ensinamento Mas sim A rememoração Justamente Para que imediatamente Apareça Eu proferindo Uma contradição Comigo mesmo Menon Não Por Zeus Sócrates Não foi visando Isso que disse O que disse E sim Por maneira de dizer Mas Se de alguma forma Podes Mostrar-me Que é assim Como dizes Mostra Sócrates Isso não é fácil Entretanto Estou disposto A empenhar-me Por tua causa Chama-me Pois um desses Muitos servidores Teus Que aí estão Qualquer que queiras Para que com ele Eu te faça Uma demonstração Menon Perfeitamente Tu aí Vem cá Sócrates Ele é grego Não? E fala grego Menon Com toda a certeza É nascido na casa Sócrates Presta pois Atenção Para ver Qual das duas coisas Ele se revela Como fazendo Rememorando Ou aprendendo Comigo Menon Pois prestarei Sócrates Diz-me aí Menino Reconheces que uma Superfície quadrada É desse tipo Escravo Reconheço Sócrates A superfície quadrada Então é uma Superfície que tem Iguais todas Estas linhas Que são quatro Escravo Perfeitamente Sócrates E também não é uma Superfície que tem Iguais estas linhas Aqui Que atravessam Pelo meio Escravo Sim Sócrates E não é verdade Que pode haver Uma superfície Desse tipo Tanto maior Quanto menor Escravo Perfeitamente Sócrates Se então este lado For de dois pés E este de dois De quantos pés Será o todo? Examina da seguinte Maneira Se por este lado Fosse de dois E por este De um só pé A superfície Não seria De uma vez Dois pés Escravo Sim Sócrates Mas Uma vez Que por este Também é De dois pés A superfície Não vem a ser De duas vezes Dois Escravo Vem a ser Sócrates Logo Ela vem a ser De duas vezes Dois pés Escravo Sim Sócrates Quanto é então Duas vezes Dois pés? Faz o cálculo e diz Escravo Quatro Sócrates Sócrates E não é verdade Que pode haver Outra superfície Deste tipo Que seja o dobro Desta Que tenha Todas as linhas Iguais Como as tem esta Escravo Sim Sócrates De quantos pés Então será? Escravo Oito Sócrates Vê lá Tenta dizer-me De que tamanho Será Cada linha Dessa superfície A linha Desta superfície Aqui é Com efeito De dois pés E a linha Daquela superfície Que é o dobro? Escravo Mas é evidente Sócrates Que será o dobro Sócrates Vês Menon Que eu não estou Ensinando isso Absolutamente E sim estou Perguntando tudo Neste momento Ele pensa que sabe Qual é a linha Da qual se formará A superfície De oito pés Ou não te parece Que ele pensa Que sabe? Menon Sim Parece-me que sim Sócrates E sabe? Menon Certamente não Sócrates Mas acredita Sim Que a superfície Será formada A partir da linha Que é o dobro Desta Menon Sim Sócrates Contempla-o Pois Como vai Rememorando Progressivamente Tal como é Preciso Rememorar Tu Pois Diz-me Afirmas que A partir da linha Que é o dobro Desta Que se forma A superfície Que é o dobro Desta Quero dizer Uma superfície Do seguinte tipo Não que seja Longa quanto a esta Linha e curta Quanto a esta Mas sim que seja Igual por toda Parte Como esta aqui Porém o dobro Desta Isto é De oito pés Mas vê se Ainda te parece Que Formada A partir da linha Que é o dobro Ela vai ser Assim Escravo A mim Parece-me Sócrates Não é verdade Que esta linha Se torna O dobro Desta Se lhe acrescentamos Outra deste Tamanho A partir Daqui Escravo Perfeitamente Sócrates A partir desta Pois Afirmas Formar-se A superfície De oito pés Se houver Quatro linhas Deste mesmo Tamanho Escravo Sim Sócrates Tracemos Pois A partir desta Quatro linhas Iguais Não seria Esta aqui A superfície Que afirma Ser de oito pés Escravo Perfeitamente Sócrates Não é verdade Que nesta superfície Há estas quatro Superfícies Aqui Cada uma Das quais É igual A esta Que é de quatro Pés Escravo Sim Sócrates De que tamanho Então Venha ser Ela Não é de quatro Vezes O tamanho Desta Escravo Como não Sócrates Então A superfície Que é quatro Vezes maior Que esta É o dobro Desta Escravo Não Por Zeus Sócrates E Antes Quantas vezes Esse tamanho Escravo O quádruplo Sócrates Logo Menino A partir da linha Que é o dobro Não se forma Uma superfície Que é o dobro Mas sim Que é o quádruplo Escravo Dizes a verdade Sócrates Com efeito Quatro Vezes Uma superfície De quatro Pés É uma superfície De dezesseis Pés Não é Escravo Sim Sócrates E a superfície De oito Pés Se forma A partir De uma linha De que tamanho Não É a partir Desta Que se forma A superfície Que é o quádruplo Escravo Concordo Sócrates E esta aqui Que tem quatro pés A partir desta aqui Que é a metade Escravo Sim Sócrates Pois seja E a superfície De oito pés Não é o dobro Desta aqui E metade Desta Escravo Sim Sócrates E não será formada A partir de uma linha Maior que uma Deste tamanho Mas menor que uma Deste tamanho Aqui Ou não Escravo Assim me parece Sócrates Ótimo Responde Com efeito Aquilo que te parece E diz-me Esta linha aqui Não é Como dissemos De dois pés E esta De quatro Escravo Sim Sócrates Logo É preciso que a linha Da superfície De oito pés Seja maior Que esta de dois pés Mas menor Que a de quatro Escravo É preciso Sócrates Tenta pois dizer Uma linha De que tamanho Afirmas que ela é Escravo Três pés Sócrates Então Se realmente For de três pés Tomaremos a metade Desta linha Em acréscimo E terá três pés Não é Pois estes aqui São dois pés E este Um E a partir daqui Da mesma maneira Estes aqui São dois E este Um E forma-se Esta superfície De que falas Escravo Sim Sócrates E não é verdade Que Se for de três pés Quanto a esta Tal linha aqui E de três Quanto a esta A superfície total Vem a ser de três Vezes três pés Escravo É evidente que sim Sócrates E três vezes três pés São quantos pés Escravo Nove Sócrates E a superfície Que é o dobro Devia ser de quantos pés Escravo Oito Sócrates Logo Não é ainda Tampouco A partir da linha De três pés Que se forma A superfície De oito pés Escravo Certamente não Sócrates Mas a partir de qual Tenta dizer-nos Exatamente E se não queres calcular Mostra ao menos A partir de qual Escravo Mas Por Zeus Sócrates Eu não sei Sócrates Está-te dando conta Mais uma vez Menon Do ponto de Rememoração em que já está Este menino Fazendo sua caminhada Está-te dando conta De que no início Não sabia qual era A linha da superfície De oito pés Como tampouco Agora ainda sabe Mas o fato é que Então acreditava Pelo menos Que sabia E respondia De maneira confiante Como quem sabe E não julgava Estar em aporia Agora porém Já julga Estar em aporia E Assim como não sabe Tampouco acredita Que sabe Menon Dizes a verdade Sócrates E não é verdade Que agora está melhor A respeito do assunto Que não conhecia Menon Também E isso me parece Sócrates Tendo então feito Cair em aporia E entorpecer-se Como faria uma raia Será que lhe causamos Algum dano Menon Não Não me parece Sócrates De qualquer forma Fizemos algo De proveitoso Ao que parece Em relação a ele Descobrir De que maneira São as coisas De que tratamos Pois agora Ciente de que não sabe Terá Quem sabe Prazer em De fato Procurar Ao passo Que Antes Era facilmente Que acreditava Tanto diante De muitas Pessoas Quanto em Muitas Ocasiões Estar falando Com propriedade Sobre a superfície Que é o dobro Que é preciso Que ela tenha Linha Que é o dobro Em comprimento Menon Parece Sócrates Sendo assim Sendo assim Acréditas Que ele Trataria De procurar Ou aprender Aquilo Que acreditava Saber Embora Não sabendo Antes De ter Caído Em aporia Ao ter Chegado Ao julgamento De que não Sabe E de ter Sentido Um anseio Por saber Menon Não me parece Sócrates Sócrates Logo Ele tirou O proveito De ter Se entorpecido Menon Parece-me Que ele Tirou Sócrates Examina Pois A partir Dessa Aporia Que ele Vai Certamente Descobrir Procurando Comigo Que nada Estarei Fazendo Se não Perguntando E não Ensinando Vigia Pois Para ver Se por acaso Me encontras Ensinando E explicando Para ele E não Interrogando Sobre as Suas Opiniões Pois Diz-me Tu Não Temos Esta Superfície Aqui De Quatro Pés Estás Entendendo Escravo Sim Estou Sócrates E poderíamos Acrescentar-lhe Esta Outra Aqui Igual Escravo Sim Sócrates E esta Terceira Aqui Igual A cada Uma Dessas Duas Escravo Sim Sócrates E não Deveríamos Completar Com Esta Aqui O Espaço No Canto Escravo Perfeitamente Sócrates Então Não É Assim Que Ficariam Estas Quatro Superfícies Iguais Escravo Sim Sócrates E Então Este Todo Vem a Ser Quantas Vezes Maior Que Esta Superfície Aqui Escravo Quatro Vezes Sócrates Mas Era Nos Preciso Uma Que Fosse O Douro Ou Não Te Lembras Escravo Perfeitamente Sócrates E Esta Que Se Estende De Canto A Canto Não É Uma Linha Que Corta Em Dois Cada Uma Das Superfícies Escravo Sim Sócrates E Estas Quatro Não São Linhas Iguais Que Circunscrevem Esta Superfície Escravo Com Efeito São Sócrates Examina Pois De Que Tamanho É Esta Superfície Escravo Não Estou Compreendendo Sócrates Estando Aqui Estas Quatro Superfícies Cada Linha Não Separou Uma Metade Dentro De Cada Uma Delas Ou Não Escravo Sim Separou Sócrates Então Quantas Superfícies Deste Tamanho Dentro Desta Escravo Quatro Sócrates E Quantas Nesta Aqui Escravo Duas Sócrates E Quatro Superfícies São Que De Duas Escravo O Dobro Sócrates Então De Quantos Pés É Esta Superfície Aqui Escravo De Oito Pés Sócrates A Partir De Qual Linha Formada Escravo A Partir Desta Sócrates Desta Que Se Estende De Canto A Canto Da Superfície De Quatro Pés Escravo Sim Sócrates Ora Esta Linha Chamam Sofistas De Diagonal De Modo Que Se O Nome Dela É Diagonal É A Partir Da Diagonal Como Afirmas Escravo De Menon Que Se Se Formar E A Superfície Que É O Dobro Escravo Perfeitamente Sócrates Sócrates Que Te Parece Menon Há Uma Opinião Que Não Seja Dele Que Este Menino Deu Como Resposta Menon Não Mas Sim Dele Sócrates E No Entanto Ele Não Sabia Como Dizíamos Um Pouco Antes Menon Dizes A Verdade Sócrates Mas Estavam Nele Essas Opiniões Ou Não Menon Sim Estavam Sócrates Logo Naquele Que Não Sabe Sobre As Coisas Que Por Ventura Não Saiba Existem Opiniões Verdadeiras Sobre Estas Coisas Que Não Sabe Menon Parece Que Sim Sócrates E Agora Justamente Como Num Sonho Essas Opiniões Acabam De Erguer Se Nele E Se Alguém Lhe Puser Essas Mesmas Questões Frequentemente De Diversas Maneiras Bem Sabes Que Ele Acabará Por Ter Ciência Sobre Estas Coisas Não Menon Parece Sócrates Ele Terá Ciência Sem Que Ninguém Ele Tenha Ensinado Mas Sim Interrogado Recuperando Ele Mesmo De Si Mesmo A Ciência Não É Menon Sim Sócrates Mas Recuperar Alguém A Ciência Ele Mesmo Em Si Mesmo Não É Rememorar Menon Perfeitamente Sócrates Ora Se Sempre Teve Ele Sempre Foi Alguém Que Sabe Mas Se Adquiriu Em Algum Momento Não Seria Pelo Menos Na Vida Atual Que Adquiriu Não É Ou A A Quem Lhe Tenha Ensinado Todas Estas Coisas Pergunto Te Por Que Estás Penso Em Condição De Saber Quanto Mais Não Seja Porque Ele Nasceu E Foi Criado Na Tua Casa Menon Mas Eu Bem Sei Que Ninguém Jamais Lhe Ensinou Sócrates Mas Ele Tem Ou Não Essas Opiniões Menon Necessariamente Tem Sócrates É Evidente Sócrates Mas Se Não É Por Ter Adquirido Na Vida Atual Que As Tem Não É Evidente A Partir Daí Que Em Outro Tempo As Possuía E As Tinha Aprendido Menon É Evidente Sócrates E Não É Verdade Que Esse Tempo É Quando Ele Não Era Um Ser Humano Menon Sócrates Se Então Tanto Durante O Tempo Em Que Ele For Quanto Durante O Tempo Em Que Não For Um Ser Humano Deve Haver Nele Opiniões Verdadeiras Que Sendo Despertadas Pelo Questionamento Se Tornam Ciências Não É Por Todo Sempre Que Sua Alma Ser Uma Alma Que Já Tinha Apreendido Pois É Evidente Que É Por Todo Tempo Que Ele Existe Ou Não Existe Como Um Ser Humano Menon É Evidente Sócrates E Se A Verdade Das Coisas Que Estão Está Sempre Na Nossa Alma A Alma Deve Ser Imortal Não É De Modo Que Aquilo Que Acontece Não Saberes Agora E Isto É Aquilo De Que Não Te Lembras É Necessário Tomando Coragem Tratares De Procurar De Rememorar Menon Parece Me Que Tens Razão Sócrates Não Sei Como Sócrates Pois A Mim Também Menon Parece Me Que Tenho Razão Alguns Outros Vicção Mas Que Acreditando Que É Preciso Procurar As Coisas Que Não Se Sabem Seríamos Melhores Bem Como Mais Corajosos E Menos Preguiçosos Do Que Se Acreditássemos Que As Coisas Que Não Conhecemos Nem É Possível Encontrar Nem É Preciso Procurar Sobre Isso Lutar É Muito Se Fosse Capaz Tanto Por Palavras Quanto Por Obras Menon Também Quanto A Estamos De Acordo Em Que É Preciso Procurar Aquilo Que Não Se Conhece Que Tratemos Conjuntamente De Procurar O Que Afinal A Virtude Menon Perfeitamente Entretanto Sócrates Eu De Minha Parte Teria O Máximo Prazer Em Examinar E Ouvir Sobre Aquilo Que Primeiro Perguntei Se É Como Coisa Que Se Ensina Que É Preciso Tratá La Ou Como Coisa Sócrates Ora Menon Se Eu Comandasse Não Somente A Mim Mas Também A Ti Não Examinaríamos Antecipadamente Se A Virtude É Coisa Que Se Ensina Ou Que Não Se Ensina Antes De Primeiro Ter Procurado Que Ela É Em Si Mesma Mas Já Que Tu Não Tratas De Comandar A Ti Mesmo Para Que Se 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 Livre Enquanto A Min Tratas De Comandar Não Sabemos Ainda O Que É Se Mais Não Fizeres Então Pelo Menos Relaxa Um Pouco O Comando Sobre Mim E Consente Que Se Examine A Partir De Uma Hipótese Se Ela É Coisa Que Se Ensina Ou Se É Como Quer Que Seja Por A Partir De Uma Hipótese Quero Dizer A Maneira Como Os Geometras Frequentemente Conduzem Suas Investigações Círculo Aqui Um Geometra Diria Ainda Não Sei Se Isso É Assim Mas Creio Ter Para Essa Questão Como Que Uma Hipótese Útil Qual Seja Se Esta Superfície For Tal Que Aplicando Alguém Sobre Uma Dada Linha Do Círculo Ela Fique Em Falta De Uma Superfície Tal Como For Aquela Que Foi Aplicada Parece Me Resultar Uma Certa Consequência E Por Hipótese Estou Disposto A Dizer Te O Que Resulta A Propósito De Sua Inscrição No Círculo Se É Impossível Ou Não Assim Também Sobre A Virtude Já Que Não Sabemos Nós O Que É Nem Como É Façamos Uma Hipótese E Examinemos Se É Coisa Que Se Ensina Ou Que Não Se Ensina Dizendo O Se Se For Que Tipo De Coisa Entre As Que Se Referem A Alma Será A Virtude Coisa Que Se Ensina Ou Coisa Que Não Se Ensina Em Primeiro Lugar Se Ela É Um Tipo De Coisa Diferente Do Tipo De Coisa Que A Ciência E Ou Não Coisa Que Se Ensina Ou Como Dizíamos Há Pouco Coisa Que Pode Ser Rememorada Que Não Nos Importe Absolutamente Que Nome Utilizemos Mas Sim É Coisa Que Se Ensina Ou Melhor Não É Evidente Para Todo Mundo Que Nada Se Ensina O Homem A Não Ser A Ciência Menon Parece Me Que Sim Sócrates Isso É Uma Ciência A Virtude É Evidente Que Pode Ser Ensinada Menon Como Não Seria Sócrates Dessa Questão Vejo Desvencilhamos Depressa Se For Uma Coisa Desse Tipo SC Ciência É Coisa Que Se Ensina Se For De Outro Tipo Não Menon Perfeitamente Sócrates Depois Disso Segundo Parece É Preciso Examinar Se A Virtude É Ciência Ou Algo De Tipo Diferente Da Ciência Menon Parece Me A Mim Que Esta É A Questão A Examinar Depois Daquela Sócrates E Então Não Dizemos Que Ela É Um Bem E Não Nos Fica Esta Hipótese Que Ela É Um Bem Menon Perfeitamente Sócrates Então Não É Se Por Um Lado Algo Aqui É Um Bem E Que É Algo Outro Distinto Da Ciência Talvez A Virtude Seja Uma Coisa Que Não Ciência Mas Se Por Outro Lado Não Há Nenhum Bem Que A Ciência Não Englobe Estaríamos Corretos Em Suspeitar Que Ela É Uma Ciência Menon Assim É Sócrates Ora Menon Sim Sócrates E Se Somos Bons Somos Proveitosos Com Efeito Todas As Coisas Boas São Proveitosas Não É Menon Sim Sócrates Também A Virtude Então É Proveitosa Menon Necessariamente A Partir Do Que Foi Admitido Sócrates Tomando As Então Uma Uma Examinemos De Que Tipo São As Coisas Que Nos Trazem Proveito A Saúde Afirmamos E Também A Força A Beleza E Até A Riqueza São Essas Coisas E As Desse Tipo Que Dizemos Que São Proveitosas Não É Menon Sim Sócrates Mas Essas Mesmas Coisas Dizemos As Vezes Que Também Causam Dano Ou Afirmas Que São De Outra Maneira Que Não Assim Menon Não Mas Que São Assim Sócrates Examina Pois Quando O Que Dirige Cada Uma Dessas Coisas Ela Nos É Proveitosa E Quando O Que A Dirige Ela Nos Causa Dano Não É O Caso Que Quando O Correto Uso A Dirige Ela É Útil E Quando Não Causa Dano Menon Perfeitamente Sócrates E Agora Examinemos Também As Coisas Referentes A Alma Algo Que Chamas Prudência E Também Coisas Que Chamas Justiça Coragem Facilidade De Aprender Memória Liberalidade E Todas As Coisas Desse Tipo Menon Sim A Sócrates Entre Essas Aquelas Que Te Parecem Não Ser Ciência Mas Outra Coisa Que A Ciência Examina Pois Se Não É O Caso Que As Vezes Causam Dano Outras Vezes Trazem Proveito A Coragem Por Exemplo Se Não É Uma Compreensão A Coragem Mas Uma Espécie De O Dia Cega Não É O Caso Que Quando O Homem O Usa Sem Razão Isso Lhe Causa Dano E Quando O Usa Usando A Razão Isso Lhe Traz Proveito Menon Sim Sócrates E Não É Assim Também Com A Prudência E Com A Facilidade De Aprender Acompanhadas De Razão Tanto As Coisas Que São Apreendidas Quanto As Que São Exercitadas São Coisas Proveitosas Desacompanhadas De Razão Nocivas Menon Absolutamente Certo Sócrates E Em Suma Todas As Coisas Que A Alma E Todas As Que Ela Suporta Não É Verdade Que Se A Compreensão Que Dirige Levam A Felicidade Se A Incompreensão Levam Ao Contrário Disso Menon Parece Sócrates Se E Se Lhe É Necessário Ser Algo Proveitoso É Preciso Que Ela Seja Compreensão Uma Vez Precisamente Que Todas As Coisas Referentes A Alma Em Si Mesmas Não São Proveitosas Nem Nocivas Mas Tornam-se Proveitosas Ou Nocivas Conforme As Acompanha A Compreensão Ou A Incompreensão Segundo Esse Argumento Sendo A Virtude Certamente Proveitosa É Preciso Que Seja Uma Certa Compreensão Menon Parece Me Que Sim Sócrates E Com Respeito As Outras Coisas A Riqueza E Outras Desse Tipo Que Dissemos Ainda Agora Que São Às Vezes Boas Às Vezes Nocivas Não É Verdade Que Assim Como A Compreensão Guiando O Resto Da Alma Torna Como Vimos Proveitosas As Coisas Da Alma E A Incompreensão Coisas Corretamente Torna As Proveitosas E Usando E Guiando Não Corretamente Torna As Nocivas Menon Perfeitamente Sócrates E É Corretamente Que A Alma Racional Conduz E É Irracional Erradamente Menon Assim É Sócrates Então Não É Verdade Que Com Referência A Todas As Coisas É Possível Dizer Assim Que Para O Homem Todas As Outras Coisas Dependem Da Alma Enquanto Que As Coisas Da Própria Alma Dependem Da Compreensão Se Devem Ser Boas E Por Esse Raciocínio O Proveitoso Seria Compreensão Ora Afirmamos Ser Proveitosa A Virtude Menon Perfeitamente Sócrates Logo É Compreensão Que Afirmamos Ser A Virtude Seja O Tudo Da Compreensão Seja Uma Parte Dela Menon Parece Me Bendito Que Foi Dito Sócrates Sócrates Não É Por Natureza Que Os Bons Seriam Bons Não É Menon Parece Me Que Não Sócrates Com Efeito Penso Dar Se Se Os Bons Se Tornassem Bons Por Natureza Teríamos Penso Pessoas Que Reconheceriam Entre Os Jovens Aqueles Que São Bons Por Sua Natureza E Tendo Essas Pessoas Designado Nós Os Tomaríamos E Tendo Selado Mais Bem Que O O O Mantê-los Iamos Sob Guarda Na Acrópole Para Que Ninguém Os Corrompesse Mas Sim Ao Contrário Para Que Assim Que A Idade Se Tornem Úteis A Cidade Menon É Bem Provável Sócrates Sócrates Então Já Que Não É Por Natureza Que Os Bons Se Tornam Bons Será Que É Por A A Menon Já Me Parece Que É Necessário Que Sim E É Virtude É Ciência Ela É Coisa Que Se Ensina Sócrates Talvez Por Zeus Mas Quem Sabe Não Admitimos Isso Erradamente Menon Entretanto Pareceu Me Há Pouco Ser Dito Com Acerto O Que Dizíamos Sócrates Mas Temo Que Seja Preciso Que Não Apenas Há Pouco Isso Pareça Ser Dito Acertadamente Mas Também Neste Momento Em Seguida Se Algo Disso Deve Ser Válido Menon Como Assim Considerando Que Aspeto Implicas Com Ela E Desconfias Que A Virtude Talvez Não Seja Ciência Sócrates Dirti Menon Isto É O Ser Ela Coisa Que Se Ensina Se É Realmente Ciência Isso Não Retira O Ser Dito Com Justeza Mas Que Ela Seja Ciência Verifica Se Te Pareço Desacreditar Com Razão Pois Diz Me O Seguinte Se Uma Coisa Qualquer Não Somente A Virtude É Coisa Que Se Ensina Não É Necessário Que Haja Dela Mestres E Discípulos Menon A Mim Parece Que Sim Sócrates E Por Outro Lado Inversamente Aquilo De Que Não Haja Nem Mestres Nem Discípulos Não Faríamos Bem Em Conjeturar Que Não É Coisa Que Se Ensina Menon Assim É Mas Te Parece Não Haver Mestres De Virtude Sócrates O Certo Pelo Menos É Que Tendo Eu Frequentemente Procurado Se Haveria Mestres De Virtude Fazendo De Tudo Não Consigo Encontrar E No Entanto Realizo Essa Pesquisa Juntamente Com Muitos E Entre Esses Sobretudo Com Aqueles Que Creio Serem Os Mais Experientes Nessa Questão E Justamente Menon Também Agora Bem A Propósito Eis Ânito Que Veio Assentar Se Junto A Nós Façam O Participar De Nossa Pesquisa E Seria Razoável Fazê-lo Participar Pois Ânito Que Aqui Está Em Primeiro Lugar É Filho De Um Pai Rico E Sábio Antemion Que Se Tornou Rico Não Por Acaso Nem Por Ter Alguém Feito Uma Doação Como Esses Mênios De Tebas Que Recentemente Recebeu A Fortuna De Polícrates Mas Se Tornou Se Rico Adquirindo Fortuna Por Sua Própria Sabedoria E Esforço Em Seguida No Que Respeita As Suas Outras Características É Alguém Que Não Parece Ser Um Cidadão Arrogante Nem Cheio De Empafe E Execrável Mas Um Homem Afável E De Boas Maneiras Além Disso Criou E Educou Bem Este Aqui Segundo O Parecer Do Povo Ateniense Pelo Menos Ele É Gêno Para As Mais Importantes Magistraturas É Justo Pois Com Tais Homens Procurar A Respeito Da Virtude Se Há Ou Não Mestres Dela E Quem São Eles Tu Pois Anito Junta Te A Nós A Mim E A Teu Hóspede Menon Aqui Presente Para Pesquisar Relativamente A Comum Comigo A Respeito De Teu Hóspede Aqui Menon Pois Ele Há Muito Tempo Anito Me Diz Que Deseja Essa Sabedoria E Virtude Por Meio Da Qual Os Homens Administram Bem Suas Casas E Suas Cidades Bem Como Cuidam De Seus Pais E Sabem Receber Com Cidadãos E Estrangeiros E Deles Despedir-se De Maneira Digna De Um Homem De Bem Essa Virtude Então Examina Para Quem Faríamos Bem De Encaminhá-lo Para Que Ele Aprenda Não É Evidente Conforme O que Acaba De Ser Dito Que É Para Aqueles Que Professam Ser Mestres De Virtude Se Apresentam Como Disponíveis Para Ensinar A Quem Dos Gregos Deseja Aprender Tendo Fixado Um Salário Para Isso E Recebendo O Anito E Quem Queres Dizer Com Esses Sócrates Sócrates Sabe Anito Por Hércules Sócrates Não Blasfemes Que Nenhum Dos Meus Quer Amigos Íntimos Quer Conhecidos Quer Concedão Quer Estrangeiro Seja Cometido De Loucura Tal Que Vá Para Junto Desses E Assim Se Deixe Cobrir De Ignomínia Uma Vez Que Eles São Uma Manifesta Ignomínia E Uma Ruína Para Os Que Os Frequentam Sócrates Que Queres Dizer Anito Então Pelo Visto Entre Os Que Reivindicam Para Si Mesmos O Saber Produzir Um Benefício Somente Esses Diferem Tanto Dos Outros Que Não Só Não Usam De Nenhum Proveito Como Os Outros São Naquilo Que Alguém Lhes Confia Mas Ainda Ao Contrário Arruinam Isso E Abertamente Pretendem Fazer Dinheiro Em Fídeas Que Tão Brilhantemente Produzi Obras Primas E Mais Outros Dez Escultores E Certamente Dizes Coisas Monstruosas Se Por Um Lado Essa Matéria Quem Seriam Os Mestres Examina Da Seguinte Maneira Se Quiséssemos Que Menon Que Aquiesta Se Tornasse Um Bom Médico Para Que Mestres O Encaminhar Iamos Não Seria Para Os Médicos Anito Perfeitamente Sócrates E Se Quiséssemos Que Se Tornasse Um Bom Sapateiro Não Seria Para Os Sapateiros Anito Sim Sócrates E Assim Também Nos Demais Casos Anito Perfeitamente Sócrates A Respeito Da Mesma Questão De Novo Abordando A Da Seguinte Maneira Diz Me Afirmamos Que É Para Os Médicos Que Faríamos Bem De Encaminhá-lo Se Quisermos Que Se Torne Médico Quando Dizer Que Agiríamos Sensatamente Encaminhando-o Para Aqueles Que Reivindicam Para Si Essa Arte De Preferência Aqueles Que Não O Fazem E Que Recebem Um Salário Em Troca Justamente Disso Apresentando-se Abertamente Como Professores De Quem Quiser Ir Até Eles E Aprender Não É Considerando Essas Coisas Que Faríamos Bem De Encaminhá-lo Anito Sim Sócrates E É Grande Tolice Querendo Fazer De Alguém Um Flautista Não Nos Dispormos A Encaminhá-lo Aqueles Que Professam Ensinar Essa Arte Que Recebe Um Salário Para Isso E Ao Inves Incomodarmos Outras Pessoas Enviando-o Para Procurar Aprender Com Aqueles Que Nem Se Pretendem Mestres Nem Tem Nenhum Discípulo Daquele Ensinamento Que Julgamos Bom Que Apreenda Junto A Ânito Sim Por Zeus Parece-me Ignorância Além Disso Sócrates Falas Com Acerto Agora Então É Possível Deliberares Em Aqueles Que Reparam Sapatos Velhos E Consertam Velhas Roupas Não Pudessem Devolver As Roupas E Os Sapatos Em Estado Pior Do Que Receberam Sem Que O Fato Fosse Notado Em Trinta Dias Mas Sim Se Fizessem Tal Coisa Rapidamente Morreriam De Fome Enquanto Por Outro Lado A Toda Grécia Escapou Que Protágoras Pelo Visto Corrompeu Os Que O Frequentavam E Que Os Devolviam A Estado Pior Do Que Os Havia Recebido Durante Mais De Quarenta Anos Com Efeito Creio Que Ele Morreu Quando Tinha Por Volta De Setenta Anos Ficando Quarenta Anos No Exercício De Sua Arte E Por Todo Esse Tempo E Ainda Até O Dia De Hoje Não Cessou Absolutamente De Ter Excelente Reputação E Não Somente Protágoras Mas Muitos Outros Alguns Que Viveram Antes Dele Outros Que Ainda Agora Estão Aí Devemos Então Dizer Que Eles Enganam E Cobrem Dignomínia Os Jovens Conforme Tuas Palavras Sabendo O Que Estão Fazendo Ou Esse Fato Escapa Também A Eles Estimaremos Que Estão Loucos A Esse Ponto Estes Que Alguns Afirmam Serem Os Mais Sábios Dos Homens Ânito Estão Longe De Ser Loucos Sócrates Muito Mais Loucos São Sim Aqueles Dos Jovens Que Lhes Dão Dinheiro E Ainda Mais Que Esses Aqueles Que Lhes Permitem Isso Seus Parentes Mas Muito Mais Que Todos Loucas Essiam As Estrangeiro Quer Seja Um Cidadão Que Empreenda Fazer Tal Coisa Sócrates Mas Ânito Será Que Algum Solista Te Fez Algum Mal Se Não Por Que Estás Tão Agressivo Contra Eles Ânito Por Zeus Jamais Até Hoje Me Aproximei De Nenhum Deles E Tampouco Permitiria Que Nenhum Dos Meus O Fizesse Sócrates Quer Dizer Pelo Visto Que És Totalmente Desprovido De Experiência Com Esses Homens Ânito E Oxalá Seja Mesmo Sócrates Como Então Ó Bem Aventurado Saberias A Propósito Dessa Questão Se Tem Em Se Algo Bom Ou Ruim Aquilo De Que És Totalmente Desprovido De Experiência Ânito É Fácil Esses Pelo Menos Sei Quem Eles São Quer De Fato Eu Seja Desprovido De Experiência Com Eles Quer Não Sócrates És Talvez Adivinho Ânito Já Que De Outra Forma Espantar Mia Como Sabe Sobre Eles Pelo Que Tu Mesmo Dizes Mas Deixemos Isso De Lado Não Estamos A Procura De Quem São Aqueles Juntos Quais Menom Se Tornaria Pior Se A Eles Se Dirigisse Isto É Sejam Estes Os Sofistas Se Queres Mas Dize Nos Quem São Esses Outros E Faz Um Benefício A Este Amigo Teu De Família Explicando Lhe A Quem Dirigindo Se Ele Nesta Grande Cidade Tornar Se É Digno De Uma Reputação Pela Virtude Que Acabo De Descrever Ânito E Por Que Não Lhe Explicas Tu Mesmo Sócrates Mas Eu Disse Quem Eu Acreditava Serem Mestres Dessas Coisas Mas Acontece Não Estar Sentido Mas Tu Mesmo Por Tua Vez Diz Ele A Quais Atenienses Deveria Diriger-se Diz O Nome De Quem Quiseres Ânito E Por Que É Preciso Que Se Ouça O Nome De Um Homem Pois Encontre Ele Quem Quer Que Seja Dos Atenienses Entre Os Que São Homens De Bem Não Há Nenhum Que Não O Fará Melhor Do Que Os Sofistas O Fariam Contanto Que Ele Esteja Disposto A Aceitar O Que Eles Dizem Sócrates Mas Esses Homens De Bem Tornaram-se Tais Espontaneamente Não Tendo Aprendido De Ninguém Sendo No Entanto Capazes De Ensinar A Outros Aquelas Coisas Que Eles Não Aprenderam Ânito Também Esses Estimo Eu Que Aprenderam Dos Seus Predecessores Que Foram Também Homens De Bem Ou Não Te Parece Que Houve Muitos Homens Bons Nesta Cidade Sócrates Amin Ânito Parece Tanto Aver Por Aqui Homens Bons Em Matéria De Política Como Ainda Ter Havido Não Menos Do Que Há Mas Será Que Foram Também Bons Mestres De Sua Virtude Pois É Sobre Isso Que Acontece Ser Nossa Discussão Não Se Há Ou Não Homens Examinarmos Isso Estamos Examinando O Seguinte Será Que Os Homens Bons Tanto Entre Os Homens De Agora Quanto Entre Seus Predecessores Souberam Transmitir Também A Outrem Essa Virtude Na Qual Eram Bons Ou Isso Não Pode Ser Transmitido De Um Para Outro Homem Nem Recebido Por Um De Outro É Isso Que Procuramos Há Tempo Eu E Menon Examina Então Da Forma Seguinte A Partir Do Que Tu Próprio Dizes Não Dirias Que Temistocles Foi Um Homem Bom Anito Diria Sim E Mais Que Todos Sócrates Então Dirias Que Foi Também Um Bom Mestre Este Se Realmente Alguém Foi Mestre De Sua Virtude Anito Creio Que Sim Se Realmente Ele Quis Pelo Menos Sócrates Mas Pessoas E Sobretudo Penso Seu Próprio Filho Ou Crees Que Ele Teve Má Vontade Contra Ele E Deliberadamente Não Lhe Transmitiu A Virtude Em Que Ele Era Bom Não Ouviste Dizer Que Temistocles Fez Ensinar A Seu Filho Creofanto A Ser Um Bom Cavaleiro Segundo Consta Pelo Menos Ele Ficava De Pé E E E Cima Dos Cavalos De Sobre Os Cavalos E 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 Temistocles Fez Ensinar Lhe Nas Quais O Fez Sábio Todas As Que Dependiam De Bons Mestres Ou Não Ouviste Dos Mais Velhos Essas Coisas Ânito Ouvi Sim Sócrates Logo Ninguém A Acusaria De Ser Ruim A Natureza De Seu Sócrates E Que Dizer Disto Aqui Que Creofanto Filho De Temistocles Se Tenha Tomado Homem Bom E Sábio Nas Coisas Precisamente Em Que Seu Pai O Era Já O Viste De Alguém Jovem Ou Velho Ânito Certamente Não Sócrates Mas Acreditamos De Fato Que Ele Quis Educar Seu Filho Nessas Coisas Que Mencionamos Ao Passo Que No Tocante Ao Saberem Que Ele Próprio Primava Não Quis Fazê-lo Melhor Que Seus Vizinhos Se Realmente Fosse Coisa Que Se Ensina A Virtude Ânito Provavelmente Não Por Zeus Sócrates Está Aí Pois Para Ti Um Mestre De Virtude Tal Que Tu Mesmo Concordas Que Está Entre Os Melhores Dos Nossos Predecessores Mas Examinemos Outro Aristides Filho De Lisímaco Ou Não Concordas Que Ele Foi Bom Ânito Concordo Sim Com Toda A Certeza Sócrates Não É Verdade Que Também Ele Educou Seu Filho Lisímaco Mais Perfeitamente Que Qualquer Dos Atelienses Em Tudo Aquilo Que Dependia De Mestres Mas Parece Te Que Fez Dele Um Homem Melhor Que Qualquer Outro Pergunto Te Por Que Tu Frequentaste Penso E Vês Como Ele É E Se Queres Outro Exemplo Pericles Um Homem Tão Magnificamente Sábio Sabes Que Criou Dois Filhos Para Luxantipo Ânito Sei Sócrates A Estes Decididamente Como Sabes Também Tu Fez Ensina Os A Ser Cavaleiros Inferiores A Nenhum Dos Atenienses E Na Música Na Luta E No Mais Em Todas As Coisas Que Dependem De Uma Arte Educou Os De Modo Que Fossem Inferiores A Ninguém Mas Bons Homens Pelo Visto Não Os Quis Fazer Parece Me Que Quis Sim Mas Talvez Temo Isso Não Seja Coisa Que Se Ensina E Para Que Não Crees Que São Poucos E Os Mais Humildes Dos Atenienses Que São Impotentes Nessa Questão Reflete Que Tucídides Por Sua Vez Criou Dois Filhos Melésias E Estéfano E Educou Os Bem Em Tudo Mais E Especialmente Lutavam Melhor Que Qualquer Dos Atenienses Assim É Que Um Deles Confiou A Xântias Outro Eldoro Estes Penso Passavam Por Ser Os Melhores Lutadores De Então Ou Não Te Lembras Disso Ânito Sim Por Ouvir Dizer Sócrates E Não É Evidente Que Ele Jamais Teria Feito Ensinar A Seus Sem Ter Feito Ensinar Lhes Aquelas Em Que Não Era Preciso Gastar Nada Fazer Homens Bons Se Isso Fosse Coisa Que Se Ensina Mas Dir-se Ah Talvez Tucídides Fosse De Condição Humilde E Não Fosse A Pessoa Que Mais Tio Vesse Amigos Entre Atenienses E Aliados Ora Tanto Era De Uma Ilustre Família Quanto Era Muito Poderoso Nesta Cidade E No Resto Da Grécia De Modo Que Se A Virtude Fosse Coisa Que Se Ensina Encontraria Alguém Seja Entre Compatriotas Seja Entre Estrangeiros Que Se Poderia Esperar Que Fizesse De Seus Filhos Bons Homens Se Ele Próprio Não Tivesse Tempo Para Isso Devido Aos Cuidados Com A Cidade Mas Deixemos Isso De Lado Amigo Anito Pois É De Temer Que Não Seja Coisa Que Se Ensina A Virtude Anito Sócrates Parece-me Que Levianamente Falas Mal Das Pessoas Em Realidade Eu Te Aconselharia Se Te Dispões A Dar Me Ouvidos Que Tenhas Cuidado Pois Talvez Em Qualquer Outra Cidade Também É Mais Fácil Fazer Mal Aos Homens Do Que Bem Mas Nesta Aqui Decididamente É Assim E Creio Que Tu Mesmo Também O Sabes Sócrates Menon Parece-me Que Anito Está Irritado E Não Me Admira Nada Pois Creio Que Eu Em Primeiro Lugar Estou Denegrindo Esses Homens Em Segundo Lugar Julga Que Também Ele É Um Deles Mas Ele Se Algum Dia Souber O Que É Falar Mal Cessará De Irritar Se Agora Porém Ele O Ignora Mas Tu Diz Me Não Há Também Vossa Terra Homens De Bem Menon Perfeitamente Sócrates E Então Dispõe-se Eles A Oferecer-se A Si Mesmos Como Professores Aos Jovens E Concordam Que São Mestres E Que A Virtude É Coisa Que Se Ensina Menon Não Por Zeus Sócrates Antes Deles Ouvirias Ora Que É Coisa Que Se Ensina Ora Que Não É Sócrates Devemos Dizer Então Que São Mestres Nessa Matéria Esses Que Nem Sequer Concordam Sobre Esse Ponto Mesmo Menon Não Me Parece Sócrates Sócrates Mas E Esses Sofistas Os Únicos Precisamente Que Apregoam Isso Ate Parecem Ser Mestres De Virtude Menon Bem Sócrates De Górges O Que Mais Admiro É Que Jamais O 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 Acredita Que É Em Falar Que É Preciso Fazer Hábeis Os Homens Sócrates Então Pelo Visto Não Te Parecem Ser Mestres De Virtude Sofistas Menon Não Posso Dizer Sócrates Pois Também A Mim Sucede Aquilo Precisamente Que Sucede A Maioria Dos Homens Ora Me Parecem Ser Ora Não Sócrates Mas Também O Poeta Teó Nis Sabes Que Diz As Mesmas Coisas Menon Em Quais Versos Sócrates Nas Suas Elégeas Onde Diz Bebe E Come Junto Com Aqueles E Senta Te Com Aqueles E Agrada Aqueles Cujo Poder É Grande Pois Dos Bons Aprenderás Coisas Boas Mas Se Te Mesclares Aos Maus Perderás Até O Bom Senso Que Tens Sabes Que Nestes Versos Ele Fala Da Virtude Como Sendo Coisa Que Se Ensina Menon É Evidente Sim Sócrates E Em Outros Versos Mudando Um Pouco De Perspetiva Diz Ele Mais Ou Menos Se O Pensamento Fosse Algo Que Pudesse Ser Produzido Implantado No Homem Numerosos Imensos Salários Conseguiriam Aqueles Capazes De Fazer Isso E Jamais Um Filho De Bom Pai Se Tornaria Maús E Obedecesse A Sábias Palavras Mas Ensinando Jamais Farás Um Homem Mal Tornar-se Bom Compreendes Que Ele Retornando Sobre As Mesmas Coisas Se Contradiz A Si Mesmo Menon É Evidente Sócrates Podes Então Mencionar Qualquer Outra Coisa Tal Que Aqueles Que Afirmam Ser Mestres Dela Não Somente Não São Reconhecidos Como Mestres De Outros Mas Tampouco São Reconhecidos Como Pessoas Que Conhecem Essa Coisa E Sim Como Sendo Ruas Sobre Aquela Coisa Mesma Da Qual Afirmam Ser Mestres Ao Passo Que Outros Que São Reconhecidos Eles Mesmos Como Sendo Homens De Bem Ora Afirmam Que Isso Se Ensina Ora Que Não Pessoas Tão Confusas Acerca Do Que Quer Que Seja Afirmarias A Rigor Que Disso São Mestres Menon Por Zeus Eu Não Sócrates E Se Nem Os Sofistas Nem Os Que São Eles Próprios Homens De Bem São Mestres Dessa Matéria Não É Evidente Que Não Haverá Outros Menon Parece Me Que Não Sócrates E Se Não Há Mestres Tampouco Há Alunos Menon Parece Me Que É Como Dizes Sócrates Mas Concordamos Que Uma Coisa Da Qual Não Houvesse Nem Mestres Nem Alunos Essa Coisa Tampouco Seria A Coisa Que Se Ensina Menon Concordamos Sócrates E Mestres De Virtude Em Lugar Nenhum Estão Aparecendo Não É Verdade Menon É Assim Sócrates E Se Não Há Mestres Tampouco Alunos Menon É Evidente Que É Assim Sócrates Logo A Virtude Não Seria A Coisa Que Se Ensina Menon Parece Que Não Se Realmente Nós Examinamos Corretamente De Modo Que Também Me Pergunto Precisamente Sócrates Se Afinal Nem Sequer Há Homens Bons Ou Se Há Os Bons Qual Seria A Maneira De Tornar Se Tal Sócrates Há O Risco Menon De Que Sejamos Eu E Tu Homens Mediocres E De Que At Gorgias Não Ten Educado Suficientemente Nem Pródigo A Mim Assim Sendo Mais Que Tudo É Preciso Prestar Atenção A Nós Mesmos E Procurar Quem Nos Fará Melhores De Uma Maneira Ou De Outra E Digo Essas Coisas Considerando A Pesquisa De Ainda Agora Como Nos Escapou De Maneira Ridícula Que Não Somente Se A Ciência Guiar Os Homens Fazem Suas Ações Bem E Bons Os Homens Bons Menon Que Queres Dizer Com Isso Sócrates Sócrates O Seguinte Que Por Um Lado Realmente É Preciso Que Os Homens Bons Sejam Proveitosos Que Não Poderia Ser Diferente Nisso Pelo Menos Concordamos Corretamente Não É Assim Menon Sim Sócrates E Que Serão Proveitosos Se Guiarem Corretamente Nossos Assuntos Sobre Isso Penso Estávamos Certos Em Concordar Menon Sim Sócrates Mas Que Por Ouro Lado Não É Possível Guiar Corretamente Se Aquele Que Guia Não For Ciente Nisso Temos A Aparência De Não Estarmos Certos Em Concordar Menon Que Queres Dizer Sócrates Direi Se Alguém Que Sabe O Camino Para Larissa Ou Para Onde Quer Que 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 Para Lá Partisse E Guiasse Outros Não Menon Perfeitamente Sócrates Mas Se Alguém Tendo Uma Opinião Correta Sobre Qual É O Caminho Mas Jamais O Tendo Percorrido Nem Tendo Dele A Ciência Partisse E Guiasse Outros Este Também Não Guiar É Corretamente Menon Perfeitamente Sócrates E Penso Pelo Menos Enquanto Tiver Opinião Correta Sobre As Coisas De Que O Outro Ten A Ciência Acreditando Com Verdade Embora Não Compreendendo Não Será Em Nada Um Guia Inferior Aquele Que Compreende Isso Menon Em Nada Com Efeito Sócrates Logo A Opinião Verdadeira Em Relação A Correção Da A Ação Não É Em Nada Um Guia Inferior A Compreensão E Isso É O Que Agora Mesmo Negligenciamos No Exame Sobre Que Tipo De Coisa Era Virtude Dizendo Que Somente A Compreensão Dirige O Agir Corretamente Ao Passo Que Veja Agora Também Opinião Verdadeira Era Assim Menon Parece Pelo Menos Sócrates Logo Em Nada A Opinião Correta É Menos Proveitosa Do Que A Ciência Menon É Menos Proveitosa Nesta Medida Pelo Menos Sócrates Que Aquele Que Tem A Ciência Sempre Será Bem Sucedido Ao Passo Que Aquele Às Vezes Não Sócrates Que Queres Dizer Com Isso Aquele Que Sempre Tem A Opinião Correta Não Acertará Sempre Por Tanto Tempo Quanto Tiver Opiniões Corretas Menon Necessariamente É Evidente De Modo Que Me Pergunto Espantado Sócrates Sendo Isso Assim Porque Afinal A Ciência É Muito Mais Valorizada Do Que A Opinião Correta E Em Que Uma É Diferente Da Fantas Ou Devo Dizerte Menon Dize Decididamente Sócrates Por Que Não Prestaste Atenção As Estátuas De Dédalo Mas Provavelmente Nem As Há Em Vossa Terra Menon Mas A Propósito De Que Dizes Isso Sócrates Porque Também Elas Se Não Forem Encadeadas Escapolem E Fogem Ao Passo Que Se Encadeadas Permanecem No Lugar Menon E Então Sócrates Possuir Uma Das Obras Desse Escultor Que Seja Solta Não Vale Grande Coisa Como Possuir Um Escravo Fujão Com Efeito Ela Não Permanece No Lugar Encadeada Porém Vale Muito Pois Muito Belas São As Obras Mas A Que Propósito Digo Essas Coisas A Propósito Das Opiniões Que São Verdadeiras Pois Também As Opiniões Que São Verdadeiras Por Tanto Tempo Quanto Permaneçam São Uma Bela Coisa E Produzem Todos Os Bens Só Que Não Se Dispõe A Ficar Muito Tempo Mas Fogem Da Alma Do Homem De Modo Que Não São De Muito Valor Até Que Alguém As Encadeie Por Um Cálculo De Causa E Isso Amigo Menon É A Reminiscência Como Foi Acordado Entre Nós Nas Coisas Ditas Anteriormente E Quando São Encadeadas Em Primeiro Lugar Tornam Se Ciências Em Segundo Lugar Estáveis E É Por Isso Que A Ciência É De Mais Valor Que A Opinião Correta E É Pelo Encadeamento Que A Ciência Difere Da Opinião Correta Menon Por Zeus Sócrates Isso Semelha Algo Assim Sócrates E No Entanto Também Eu Falo Como Quem Não Sabe E Sim Como Quem Conjetura Mas Que A Opinião Correta É Algo De Tipo Diferente Da Ciência Certamente Não Me Parece Que Conjeture Antes Se Há Uma Coisa Que Eu Afirmaria Saber E São Poucas As Que Afirmaria Saber Uma De Qualquer Forma Esta Justamente Eu Colocaria Entre As Coisas Que Eu Sei Menon E Dizes Isso Corretamente Sócrates Sócrates E Não Digo Corretamente Isto Que Quando A Opinião Verdadeira Guia Ela Realiza O Trabalho De Cada Ação De Maneira Nada Inferior A Ciência Menon Também Quanto A Isso Parece Me Que Dizes A Verdade Sócrates Logo A Opinião Correta Não Será Em Nada Inferior A Ciência Nem Menon Assim É Sócrates Por Outro Lado Foi Acordado Entre Nós Que O Homem Bom É Proveitoso Menon Sim Sócrates Assim Pois Já Que Não Somente Por Conta Da Ciência Seriam Os Homens Bons E Proveitosos Para As Cidades Se Realmente Os Há Mas Também Por Conta Da Opinião Correta E Se Nenhuma Dessas Duas Pertence Aos Homens Por Natureza Nem Ciência Nem Opinião Verdadeira Ou Parece-te Que Qualquer Das Duas Seja Por Natureza Menon Não A Mim Não Sócrates E Já Que Elas Não São Por Natureza Tampouco Os Bons Seriam Bons Por Natureza Não É Menon Certamente Não Sócrates Mas Já Que Não É Por Natureza Examinamos Em Sócrates Sócrates Entretanto Concordamos Que Não Há Mestres Disso Menon Isso Mesmo Sócrates Logo Concordamos Que Ela Não É Nem Coisa Que Se Ensina Nenhuma Compreensão Menon Perfeitamente Sócrates Entretanto Concordamos Que Ela É Um Bem Menon Sim Sócrates E Que É Uma Coisa Aproveitosa E Boa Aquilo Que Nos Guia Corretamente Menon Perfeitamente Sócrates Mas Concordamos Que Corretamente Somente Estas Coisas Que São Duas Nos Guiam A Opinião Verdadeira E A Ciência As Quais Tendo O Homem Guia Corretamente Com Efeito Há Coisas Que Ocorrem Corretamente Por Obra De Um Acaso Não Ocorrem Pelo Guiar Humano Mas No Caso Das Coisas Em Que O Homem É Guia Para O Que Correto Essas Duas Coisas Guiam Opinião Verdadeira Ciência Menon Assim Me Parece Sócrates Não É Verdade Que Já Que Não É Coisa Que Se Ensina Não Mais Tampouco Podemos Dizer Que Venha Ser Uma Ciência A Virtude Menon É Evidente Que Não Sócrates Logo Das Duas Coisas Que São Boas E Proveitosas Uma Delas É Descartada E Não Haveria Na Ação Política A Ciência Como Guia Menon Parece Me Que Não Sócrates Logo Não É Por Causa De Uma Sabedoria Nem Por Terem Sido Sábios Que Tais Homens Guiaram As Cidades Homens Do Gênero De Temístocles E Aqueles Que Anito Que Aqui Está Acabou De Mencionar Por Isso Não São Capazes De Fazer Outros Tais Como Eles São Não Sendo Por Causa Da Ciência Que Eles São Tais Menon Parece Ser Assim Como Dizes Sócrates Sócrates Se Não É Graças A Ciência Então Resta Que É Graças A Uma Feliz Opinião Servindo Se Delos Políticos Diferentes Em Relação Ao Compreender Dos Pronunciadores De Oráculos E Dos Adivinhos Inspirados Pois Também Estes Quando Os Deuses Estão Neles Falam Com Verdade E Mesmo Muitas Coisas Mas Não Sabem Nada Das Coisas Que Dizem Menon Há O Risco De Que Seja Assim Sócrates Não É Verdade Menon Que É Justo Chamar Divinos Esses Homens Esses Que Não Tendo Disso A Inteligência Realizam Com Sucesso Muitas Importantes Coisas Entre As Que Fazem E As Que Dizem Menon Perfeitamente Sócrates Logo Chamaríamos Corretamente Divinos Tanto Aqueles Que Ainda Agora Mencionamos Pronunciadores De Oráculos E Adivinhos Inspirados Quanto Todos Sem Exceção Do Gênero Poético E Os Políticos Não Diríamos Menos Do Que Desses Que São Divinos E Que Os Deuses Estão Neles Inspirados Que São E Possuídos Pelo Deus Quando Pela Palavra Realizam Com Sucesso Muitas Importantes Coisas Sem Nada Saber Das Coisas Que Dizem Menon Perfeitamente Sócrates E As Mulheres Elas É Certo Menon Chamam Divinos Os Homens Bons E Os Lacedimônios Quando Elogiam Alguém Como Homem Bom Dizem Homem Divino Este Menon E Bem Parece Sócrates Que Falam Corretamente Entretanto Talvez Anito Aqui Esteja Se Molestando Com O Que Dizes Sócrates A Mim Não Me Importa Absolutamente Com Ele Menon Conversaremos Ainda Outra Vez Mas Se Nós Agora Em Toda Essa Discussão Pesquisamos E Discorremos Acertadamente A virtude Não Seria Nem Por Natureza Nem Coisa Que Se Ensina Mas Sim Por Concessão Divina Que Advencie Inteligência Aqueles Aos Quais Advenha A Não Ser Que Entre Os Políticos Algum O Houvesse Tal Que Fosse Capaz De Tornar Outro Impolítico E Se O Houvesse Quase Que Se Poderia Dizer Ser Ele Entre Os Vivos Tal Como Disse Homero Ser Atire-se-as Entre Os Mortos Dizendo Sobre Ele Que É Como Sábio Entre Os Que Estão No Hades Os Outros São Como Sombras Que Se Agitam Da Mesma Maneira Também Aqui Um Tal Homem Por Assim Dizer Seria Como Uma Coisa Verdadeira O Lado De Sombras No Que Se Refere A Virtude Menon Parece Me Que Falas Perfeitamente Sócrates Sócrates Assim Sendo Seguindo Esse Raciocínio Menon É Por Concessão Divina Que A Virtude Nos Aparece Como Advindo Aqueles A Quem Advenha Mas O Que É Certo Sobre Isso Saberemos Quando Antes De Empreendermos Saber De Que Manera Virtude Advenha Os Homens Primeiro Empreendermos Pesquisar O Que Afinal A Virtude Em Si Por Si Mesma Mas Agora E Ora Para Mim De Ir Outra Parte Tu Porém Destas Coisas De Que Estás Persuadido Persuade Também Este Teu Anfitrião Anito Para Que Fique Mais Calmo Pois Se O Persuadires Terás Prestado Um Serviço Também Aos Atenienses